Quando você, professor de educação física, está qualificado, atualizado, pronto para ministrar as suas aulas na área escolar, fitness, condicionamento físico, vou fazer uma pergunta para você. Como você se organiza para ministrar as suas aulas? A importância que você vê em sentar, estudar, saber como e qual exercício aplicar em cada aula, em cada aluno. Você acha que com a aula preparada antecipadamente, você terá mais segurança em ensinar o seu aluno e mais confiança em seu professor? O plano de aula no ensino teórico é crucial para que o professor consiga realizar uma transformação mais próxima da realidade ao tratar-se da prática. Isso, pois, há uma questão relacionada ao interesse e à complexidade da ação a ser desenvolvida. O principal objetivo do planejamento é administrar e sistematizar como serão conduzidos os métodos de ensino, as ações e os objetivos, tanto do professor quanto da escola. Além disso, o professor deve saber conduzir a aula, sendo flexível ao ponto de mudar o plano de aula ao perceber que a matéria não está sendo transmitida corretamente. Os recursos utilizados pelo professor, como exemplos, brincadeiras, podem ser positivos para o aprendizado do aluno. Exercícios e tarefas são fundamentais para que possa haver a fixação da matéria. Desse modo, o professor pode avançar com uma matéria nova e utilizar-se a matéria antiga como suporte. As ações devem ser feitas das mais simples até as mais complexas, na tentativa de transformar e melhorar suas vidas ou as das pessoas que o rodeiam. Ainda que haja um plano para as aulas, o ensino que será passado durante as aulas pode influenciar positivamente ou negativamente fora do contexto escolar. Por isso, é importante que o professor instigue o aluno a tirar suas dúvidas durante a aula. Quando falamos em metodologia de ensino, temos que ter em vista essas três funções. Objetividade, coerência e flexibilidade. O que vem a ser objetividade? O plano deve obter um objetivo possível de acordo com as possibilidades de ensino, matérias escolares e na vontade de aprender dos alunos. Pode haver alguma limitação em relação ao ensino, porém é necessário que todos compreendam o ensino segundo o contexto real. O que vem a ser coerência? Para ter um resultado positivo, o professor deve ser coerente nos métodos e nas avaliações. O ensino deve obter e seguir a mesma linha de raciocínio de tal modo que consiga desenvolver os trabalhos propostos. Ainda que haja o mesmo plano de ensino, o professor pode utilizar diferentes articulações para se chegar ao mesmo lugar. Por isso, é necessário que haja flexibilidade nos métodos. Se você gostou deste vídeo aqui, se você curtiu, eu quero que você deixe aí nos comentários o seu e-mail para que eu possa entrar em contato com vocês. E eu gostaria que você conhecesse mais sobre o fórmula e planejamento das aulas de educação física. Forte abraço, te espero no próximo vídeo.